Bom dia amigos, hoje é 19 de março de 2024 e hoje eu vim falar um pouco sobre o blog de Correios Novos nós nascemos em 2007, depois que as pessoas vinham trazer bastante reclamações e nós não tínhamos muito o que fazer, então nós criamos um blog naquela época era blog cnovos.zip.net aí depois passamos para um blog, um site, o www.cnovos.com e hoje estamos aqui, há 4 anos introduzimos aí alguns vídeos estamos colocando vídeos agora para mostrar melhor a população os problemas que ela nos traz para tentar uma solução aos órgãos competentes, aos órgãos públicos então é isso, o blog de Correios Novos foi criado em 2007 não é de agora o blog de Correios Novos, muita gente pensa que começou agora nós começamos há bastante tempo e aos poucos vamos melhorando a cada dia a forma de mostrar o problema da população então é isso, o blog de Correios Novos está aqui para ajudar a população da melhor forma possível, levando aos órgãos competentes aí todos os problemas tentando uma solução em conjunto dá um descrição pra lá na frente só é isso, entendeu? então é isso, o BEM de Correio Owner dizendo queGS é Radias e eu estou